Sejam bem-vindos a Nerdologia de História, meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. Alô amigos, hoje vamos ver da onde vem o Zé Carioca nesse Nerdologia sobre o Brasil e a Segunda Guerra Mundial. 75 anos atrás, aconteceu uma reunião que determinou a criação da Força Expedicionária Brasileira, conhecida pela sigla FEB, que representou a participação concreta do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em combate na Itália. A importância do Brasil para o conflito, entretanto, é anterior à FEB, e explica até a data e o local de acontecimento dessa reunião. Calma que você vai entender. Quando a guerra começou, em 1939, o Brasil fez a mesma coisa que na Primeira Guerra Mundial, declarou neutralidade. Por motivos parecidos aos de 1914, já que o Brasil tinha relações comerciais variadas. Na verdade, as relações comerciais entre Brasil e Alemanha eram bastante importantes. O Brasil exportava café e, principalmente, algodão para os alemães. O algodão, além de material necessário, era um recurso pouco produzido na Alemanha, que, mesmo com suas políticas protecionistas, assinou um acordo comercial com o Brasil em 1936. Nesse período, temos também a aproximação do governo brasileiro e do governo alemão em outros aspectos. O Brasil era governado por Getúlio Vargas, eleito em 1934, durante a constituinte pós-revolução de 1930. Tanto o governo Vargas quanto a Alemanha nazista tinham políticas anticomunistas e colaboravam entre si na repressão. O exemplo mais conhecido talvez seja o de Olga Benário Prestes, uma militante comunista alemã de origem judaica, que foi presa pelo governo Vargas e enviada para a Alemanha em 1936, onde foi executada em 1942. Em 1937, ocorre o golpe do Estado Novo, que estabelece um regime autoritário nacionalista com algumas influências ideológicas alemãs. No ano de 1938, a Alemanha nazista era o segundo maior parceiro econômico do Brasil, representando 22% das exportações brasileiras. Parte desse comércio envolvia também equipamentos militares, já que o Estado Novo não conseguia adquirir armamentos de governos, como dos Estados Unidos e do Reino Unido. O Brasil chegou a encomendar dezenas de uma peça de artilharia desenhada pela Krupp, especificamente para o exército brasileiro. Agora, isso quer dizer que o Brasil esteve próximo de entrar na guerra do lado alemão em algum momento? Na verdade não, isso é um exagero. Externamente, o governo Vargas buscou se manter equidistante, tanto das potências aliadas quanto do eixo nos eventos que precedem a guerra. Internamente, as políticas nacionalistas do governo Vargas impossibilitariam qualquer aliança com os países do eixo. Residiam centenas de milhares de estrangeiros no Brasil, especialmente alemães, italianos e japoneses, além de seus descendentes. Segundo o IBGE, no início da guerra, cerca de 640 mil cidadãos brasileiros utilizavam o alemão como seu idioma principal. Diversas medidas do governo em 1938 vão reprimir essas comunidades, com a proibição do envolvimento político de estrangeiros, do ensino e de jornais em idiomas estrangeiros, dentre outros exemplos, com protestos dos governos da Alemanha e do Japão. E a gente vai ver mais sobre migração para o Brasil em outra nerdologia. Ao mesmo tempo, as relações entre Brasil e Estados Unidos estavam melhorando. A Feira Mundial de Nova Iorque, de 1939, é um dos marcos da chamada política de boa vizinhança, uma mudança da política exterior dos Estados Unidos perante a América Latina no governo de Franklin Roosevelt. Do período de intervenções militares, conhecido como Big Stick, a postura da diplomacia dos Estados Unidos agora era de aproximação de uma identidade pan-americana. A criação de linhas de cruzeiros marítimos, investimentos do governo dos Estados Unidos em propaganda, e a introdução de elementos latinos no mercado dos Estados Unidos, como Carmen Miranda, são alguns dos exemplos dessa aproximação. Também ocorreram diversas consultas entre os dois governos, com a diplomacia brasileira liderada por Oswaldo Aranha, um dos principais diplomatas do século XX, que gostava de bife com alho. Com o início da guerra, o comércio entre Brasil e Europa torna-se cada vez mais difícil, devido às batalhas marítimas. Em dezembro de 1941, os Estados Unidos entram na guerra, após o ataque japonês em Pearl Harbor. Com isso, uma aproximação entre Estados Unidos e Brasil tornava-se ainda mais importante, devido ao mais valioso atributo estratégico que o Brasil possuía, sua localização geográfica. Do nordeste brasileiro, é possível controlar todo o tráfego aéreo e marítimo pelo Atlântico Sul, além de ser o ponto americano mais próximo da África, onde parte da guerra era travada. Como resultado das consultas diplomáticas entre os dois governos, o Brasil recebeu diversos investimentos dos Estados Unidos, que resultaram no estabelecimento da Companhia Siderúrgica Nacional e da Vale do Rio Doce, além de milhões de dólares em financiamento de equipamentos militares. Em troca, os Estados Unidos puderam estabelecer diversas bases aeronavais no nordeste brasileiro. A maior delas era em Natal, em um distrito que hoje é o município de Parnamirim, a maior base aérea dos Estados Unidos fora do seu território durante a guerra. A importância do nordeste brasileiro era tão grande que, caso o Brasil não aceitasse os acordos, ou pior, se aliasse aos alemães, os Estados Unidos tinham um plano pronto de invasão e ocupação da região, o plano rubber, borracha em inglês. Isso é uma referência à importância da borracha brasileira, extraída no norte do país, especialmente pela mão de obra de colunos nordestinos, chamados de soldados da borracha. Dos cerca de 50 mil soldados da borracha, mais da metade morreu na Amazônia, especialmente consequência de doenças. Ao fim da guerra, o governo brasileiro não cumpriu as garantias feitas aos trabalhadores. Claro que a aproximação entre Brasil e Estados Unidos, com bases no território, não agradava aos alemães e aos italianos, que autorizaram seus submarinos a atacar navios brasileiros. Nos oito primeiros meses de 1942, 36 navios mercantes brasileiros foram afundados, com quase duas mil mortos como resultado. Em 22 de agosto de 1942, o governo brasileiro declarou guerra contra a Alemanha e contra a Itália. Assim como durante a Primeira Guerra Mundial, as comunidades de imigrantes sofreram represálias e perseguições durante a guerra. Agora aliados, a política de boa vizinhança torna-se mais intensa, com o primeiro envolvimento direto de Walt Disney na relação entre o Brasil e a guerra. Em 1942, é lançado o filme Alô Amigos, que introduz o personagem Zé Carioca, um amigo brasileiro do marinheiro Pato Donald. É a partir do território brasileiro que dezenas de milhares de combatentes e aviões dos Estados Unidos vão para o norte da África, com a base de Natal apelidada de Trampolim da Vitória. Somente após a derrota do Eixo na África, é realizada a conferência de Casablanca, no Marrocos, reunindo as principais lideranças dos aliados ocidentais e quando é decidida a política de rendição incondicional contra o Eixo. É na volta dessa conferência que o presidente dos Estados Unidos faz uma parada em Natal. Em 28 de janeiro de 1943, ele se encontra com Getúlio Vargas a bordo do destroyer USS Humboldt, no porto do rio Potengi. Ali é decidida a criação da Força Expedicionária Brasileira, que vai combater na Itália, também tem relação com a Walt Disney e que veremos numa continuação. Nos comentários do último Nerdologia sobre Robin Hood, perguntaram o motivo do rei da Inglaterra ser apelidado de Sem Terra, já que, bem, ele era o rei e tinha bastante terra. É porque ele era o mais novo de oito filhos, incluindo quatro homens em sua frente na linha sucessória. Então, muito provavelmente, ele não herdaria nada significativo. Como todos seus irmãos, incluindo o Coração de Leão, morreram, a coroa acabou ficando pra ele, mas o apelido já tinha pegado. Também perguntaram se Robin Hood teria alguma relação com Guilherme Théo, um herói folclórico da Suíça, contra o domínio austríaco dos Habsburgo. Podemos até falar mais dele por aqui outro dia, mas não, não tem relações. Também comentaram do gesto com os dedos em V, com as costas da mão na direção do gesto, que tem conotação de insulto, no Reino Unido, Irlanda e Austrália. A lenda diz que esse gesto tem origem nos arqueiros ingleses, que teriam seus dedos decepados pelos franceses quando capturados. Então, mostrar os dedos seria um sinal de desdém, de não ter sido capturado. Essa origem, entretanto lendária, não tem evidência nenhuma, até pelo fato de serem necessários três dedos para usar o arco. Ou seja, pode até ser verdade, mas não é comprovado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais vídeos sobre papagaios que sambam e até a próxima.